Atenção, em qual viatura estamos? Saindo da toca. Em qual viatura estamos? Aonde estamos? Com o que estamos? Compadre, subclinélio, FC, injetada, no turbo, igreja matriz, a loja do Creed Mendo, mais famosa do turbo, a loja do Rubis Ball, não menos famosa. O mato do Boroto, primeiro em fama. Atenção! 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 Atenção!